Fala, rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? E o dia hoje está movimentado no Atlético, mas poderia ser muito mais. Além de aniversário da Arena da Baixada, também poderia voltar a receber um Atletiva Arena da Baixada. O Atlético receberia o Coletiva pelo Campeonato Brasileiro. Seria um jogo até histórico, né? Muito tempo sem esse jogo na primeira divisão. Muito por causa do desempenho do rival, mas existem alguns pontos legais pra gente comentar sobre essa situação, sobre a situação do futebol paranaense, da rivalidade no futebol paranaense. E acho que o primeiro deles é um que vocês vão estranhar, o que eu vou falar, mas eu vou tentar explicar pra ficar o mais claro possível. Essa situação do Curitiba, que hoje é o maior rival do Atlético, historicamente é o maior rival do Atlético. O torcedor do Atlético tem raiva do Curitiba, o torcedor do Atlético hoje despreza completamente o Curitiba. Mas essa fase do Curitiba desvaloriza muito um produto, e eu tô falando questão de mercado, de business, chamado futebol paranaense. O futebol paranaense, que já teve um Atlético bem, um Paraná bem, um Curitiba bem, hoje vê o Atlético reinando absolutamente. E os dois times ali, na margem do futebol brasileiro, raramente aparecendo numa situação ou outra. O Curitiba apareceu quando subiu, mas mesmo assim, longe de ter sido uma campanha muito boa, o Paraná também, quando apareceu na Série A, voltou rapidamente pra Série B. A questão é o seguinte, pensando nacionalmente, quando você tem um campeonato estadual tão enfraquecido, eu vou fazer uma comparação, por exemplo, com o campeonato francês. O PSG aparece raramente pelas grandes atuações do campeonato francês, raramente a mídia do PSG vem pelo campeonato francês, pela Ligue 1, porque é um campeonato muito desequilibrado. Ou seja, a grande força tá num patamar e as outras forças estão muito embaixo. Então, a fase do futebol paranaense, do campeonato paranaense, você acaba desvalorizando uma boa parte do ano do Atlético, que é onde o Atlético opta jogar com o time de aspirantes, opta jogar com a piazada, mas se o clube não aparece na Libertadores, raramente ele aparece nesse comecinho de ano, porque o campeonato paranaense realmente interessa a muita pouca gente. Os estaduais já têm uma cota de interesse menor, falando em questão nacional, mas o campeonato paranaense, por ter virado algo completamente desequilibrado, acaba fazendo o Atlético aparecer menos. Eu acho que um campeonato paranaense forte, com os times numa condição não de igualdade, acho que dificilmente o Paraná e o Curitiba vão voltar a se igualar em relação ao Atlético, em questão de título, em questão financeira, em questão de estrutura. Mas se fosse um equilíbrio maior com o Atlético, dessa mesma maneira, reinando, eu acho que o Atlético apareceria mais, seria algo positivo para o Atlético. Mas, como os rivais não ajudam, eu acho que essa distância vai continuar, e a tendência, na minha visão, é até aumentar. Mas aí a gente faz a pergunta, por que essa distância só aumenta? Por que Curitiba, Paraná, enfim, os outros rivais do estado, mas vamos focar mais no Curitiba, que é o segundo clube do estado, só cai e o Atlético só cresce? Então a gente vai falar, principalmente, pelo método de escolhas. Como o Curitiba faz suas escolhas? O Curitiba caiu em 2017, num time que era lotado de medalhões. Você tinha Cléber Gladiador, você tinha Alexandre, você tinha outros jogadores ali que enchiam um elenco de idade, enchiam um elenco de valor financeiro, ou seja, era um elenco que era caro e você não conseguia mais resposta em campo porque não deu liga. Então essa fórmula de você montar um elenco caro, um elenco com jogadores medalhões, não deu certo. A questão é, mesmo depois de passar por uma Série B, mesmo depois de ter uma possibilidade de reformular, voltando depois de alguns anos na Série B, uma queda de verba muito grande que o Curitiba teve, a fórmula que o Curitiba volta para a Série A é basicamente a mesma, apostando em Rafinha, apostando em Sassá, apostando em Galvezane, apostando em Muralha, em Wilson. Ou seja, as referências técnicas do Curitiba eram os jogadores mais medalhões e continuam sendo os jogadores mais medalhões. Você tem a aparição ali de um Thiago Lopes, um Igor Jesus, então o método que não vem dando certo vem sendo persistido no Curitiba de uma maneira que não dá nem para entender o porquê. Então, o jeito do Curitiba, do clube Curitiba ver futebol é muito errado e você tem umas respostas que dão um ápice de mostrar, cara, isso está completamente errado. Você vende o Júnior Corpo bem, você vende o Juninho bem, você vende jogadores que aparecem na base do clube bem, mas mesmo assim o clube não foca em virar um clube revelador como Atlético, começar a apostar na piazada também, vendo essa fórmula dar muito certo no rival. O Atlético, que ganhou um campeonato paranaense em cima do Curitiba usando basicamente a piazada, tinha o Edson ali, apareceu em alguns momentos, foca nesse estilo de montagem de elenco, apostando em jovens, apostando em grandes vendas, apostando em potenciais grandes jogadores para conseguir ter uma saúde financeira melhor, para conseguir ter um retorno técnico melhor. Então, o estilo de montagem de elenco do Curitiba, apostando em medalhões, pagando caro, tendo uma situação financeira, que o Rodrigo Capelo falou que o Curitiba nem divulga a situação financeira dele, então a gente imagina como ele está. Não dá certo, isso é um fato que não dá certo. E você olhar para um Atlético, revelando, conseguindo manter uma austeridade, conseguindo manter um padrão de como montar seu elenco, e sendo um padrão lucrativo, o que consegue fazer o clube não ter uma queda muito grande no nível dos seus jogadores, você olha o rival e você vê, cara, então, beleza, eles que se fodam, e a gente vai continuar fazendo o nosso aqui, que vem dando muito certo, mas o que me assusta é que está tão lítido, está tão na cara, que um está fazendo bem e o outro está fazendo mal, rivais, porque um abaixa a crista e fala, cara, vou começar a me esperar nisso aqui, que está dando certo, o que eu estou fazendo não está dando certo. Então, acho o vídeo até meio óbvio, mas essa é a distância que cada vez aumenta mais, essa é a distância que até você tira um pouco de publicidade do Atlético, você tira um pouco de olhos de imprensa do Atlético, falando nacionalmente, porque você tem um campeonato muito fraco, onde não tem ninguém num nível parecido do Atlético. Ah, mas o Curitiba é um ano de 4x0 do Atlético. Um ano de 4x0 do Atlético, num jogo que o nível de comparação de exigência que os dois clubes deram para o jogo era completamente diferente. O Atlético estava com os aspirantes já classificados, completamente tranquilo, e o Curitiba jogando com o time principal, correndo que nem um louco. Não estou justificando aquele resultado, foi completamente inaceitável, os jogadores precisam ser cobrados e foram cobrados. A questão é, um clube hoje caminha para virar uma potência financeira, uma potência técnica, uma potência de descoberta de jogadores, enquanto o outro clube continua insistindo no erro. Enquanto isso acontece, o futebol paranaense perde, o Atlético perde por não ter nenhum rival. Tenho certeza que Cruzeiro e Atlético se potencializam juntos, Grêmio e Inter se potencializam juntos. E no Paraná, a gente vê como acontece na França, talvez na Alemanha nem tanto, porque você ainda tem uma concorrência muito grande, apesar da disparidade técnica que o bairro carrega em relação aos seus adversários. Mas na França você tem um time que conseguiu uma estratégia, conseguiu uma forma de montar elenos, e não investindo tanto dinheiro como o PSG faz, é descobrindo jovens, e apostando em jogadores para recuperar o seu momento de carreira. E não tem ninguém nem perto, assim como acontece com o Paris Saint-Germain. Então, o que eu venho trazer é que hoje teriam o Atletiba, seria um jogo desequilibrado, hoje o Atlético é franco favorito em relação ao Curitiba, mas por que existe essa distância toda? E esse é o resumo do vídeo. Porque os dois clubes querem, um segue um caminho certo, um segue um caminho que dá um retorno, um segue um caminho que cada vez aumenta mais essa distância, e traz títulos, traz uma potência financeira, traz mais mídia para o futebol paranaense e para o próprio Atlético, enquanto um continua insistindo no erro. Então, vamos ver até quando esse rival que já ameaçou o Atlético em vários momentos, já foi melhor que o Atlético em vários momentos. Hoje, isso é uma queda verdadeira, que a gente não sabe quando o Curitiba vai aparecer com grande potência, com uma mínima potência no futebol nacional. Porque a última vez foi ali quando chegou nas finais da Copa do Brasil, e estranhamente fez isso apostando em jovens jogadores, jogadores que estavam no mercado, descobrindo boas peças, Zé Verton Ribeiro, Leandro Donizete, você tinha o Vanderlei aparecendo, o Vitor Ferraz aparecendo. O Curitiba já foi beneficiado por esse estilo de você descobrir jogadores, você achar jogadores em clubes menores. Mas, não sei porquê, eles meio que desistiram, né? Enquanto isso, o Atlético cada vez descobre os jogadores mais talentosos. Hoje, o Atlético é uma ponte natural para o jogador jovem para a Europa. enquanto o Curitiba vê uma série B ali com um certo favoritismo, né? Com as pesquisas entre jornalistas e torcedores que ganham o Curitiba ali com um possível candidato ao rebaixamento. Beleza, rapaziada? Tamo junto! É nóis!